oi gente sabe porque que eu tô com esse negócio na cabeça porque a gente comprando um monte de maquiagem de criança olha só galera quer tanta maquiagem para criança olha só então eu vou maquiar as meninas e as meninas vão me maquiar olha só tem vários batom gente sobra olha cada um lindo então meninas estão preparados ah mas primeiro olha só o que que ela vai colocar no meu rosto gente olha só a máscara facial e adivinha que cor é meninas que cor é vocês acham rosa isso vai ser rosa mas primeiro eu vou maquiar as meninas e a primeira vai ser a dona galerinha deixa aqui o like nesse vídeo se inscreve no nosso canal né gente sim e bora lá na minha mãe vai me maquiar a chuva que eu vou você maquia bem bonito você maquia você vai ver que eu faço com você ela vai bagunçar na tua chance eu vou colocar ó então eu vou maquiar você você vai poder ajudar também sara é mãe vamos lá vamos lá cadê que demora é essa para maquiar é de criança mesmo tá galera eu vou colocar o azulzinho aqui está aqui e deixando e fechou e vai ficar lindo tá mano deixa de ajudar olha não likeu e eu vou tirar tá você botou ó e olha só olha a gente me da sim mesmo essa coisa linda lá é muito assim que é qual batom Esse aqui, ó, vermelho. Pinta lindo. Tu vai misturar. Pode passar a abrir. Calma, Eló. Ela me amarrou. Ai, melhor essas meninas, hein? Ai, eu gosto de ser. Então deixa ela passar a sombra. Só cuidar para furar o oi da sua igreja. É o azul, Eló. É o azul, tá bom? Ojo com o olho. Devagar, fecha o olho, Sara. Pela oi da sua igreja. Isso. Olha oi. Agora é só. Qualquer cor. Passa só azul para ficar uma cor só. É, é só o azulzinho. E esse batom... Pra mim tá um dente. Cuidado com o olho para furar, Sara. E esse batom, ele acende no escuro, né, Sara? Eu não vi nada. É por isso que ele é bem rosinha, ó. Ela é pintou, irmão. É pintosa. Tá chumando. Ai, já chumou. Ai, já chumou. Você quer dar um beijo na mão? Sim. Calma para não furar o oi da sua irmã. É o ar. Fecha o olho. Tem que fechar o olho, Sara. Fechou, né? Olha, mano. Eu acho que tem que passar melhor isso na boca. Olha como tem o troço. Correu. Estou indo aqui. É mesmo aqui. Espera aí. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Vai limpar para botão. Não vai ter nada não. Não vai ter nada não. Aaaaaah! Aaaaaah! Não vai ter nada não. Eu tô feia. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem mais alguma coisa da maquiagem? Sim. Gente, que você dá muito like que a gente vai maquiar o papai. Aaaaaah! 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 Essa era uma boa ideia. Ai meu Deus! Agora é a vez de maquiar a Eloá. Bota o batom em a Eloá. Aaaaaah! 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 Maquiagem de criança, galerinha, tem coisas bem básicas, né? Tem pó, não tem essas coisas, né? Vai, Eloá. Deixa a mamãe maquiar você agora. Eu quero maquiar a Eloá. Vamos ver, Eloá. A Eloá. Não vai deixar não a Eloá? Aaaaaah! 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 Bota um batom de uma cor diferente. Não, bota assim não. Bota outra cor. Bota esse então, ó. Bota essa cor. Não deixa colocar. Deixa a Sara botar. Aí mamãe vai pintar seu olho, Eloá. Tu é aquele que coloca? Não, o olho. Bota a rosa. Olha! Olha! Assim da luz, né? Já passou o batom? Dá nem pra ver. É que é sombrilha. Olha! É que ele é... Que lindo. Passa outro batom, Sara. Só tem esse. Olha esse amarelo. Olha que lindo. Esse amarelo. Ah, mas ela já tá toda molhada no lábio dela, né? É, já tá bom. Vai pegar não. Tratamento de beleza na casa da família Araújo. Eita! Que bichinho é isso? Ai, tem duas mãos aqui. Dá vontade, dá vontade. Mostra aí, mostra aí! Ah, filha! Que caramba! Que caramba! Eita! 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 Olha só. Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Ah, meu. Eita! 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 Agora a mamãe vai passar o... Agora vai passar o hidratante aí. Como é que chama isso? Hidratante? As meninas que vão fazer a tua maquiagem. Tu já fez as delas? Deixa a mamãe passar. Eluá, tu vai ajudar a Sara a botar a máscara facial. É um creminho? Como é que coloca aí, Amanda? Gente, pelo amor de Deus. É só derramar na cara da mamãe. Pega ele e vai fazendo assim, ó, Sara. Vai, vai, vai. Hum, cheiroso. Gostei. Vou comprar mais. Mamãe, deita. Deita ela. Deita aí. Dá um pouco pra ela. Vai, meninas. Agora o salão é de vocês, vai. Oxe, não é rosa não, é branco. A gente não acertou. Tem que encher mesmo, Sara. Ai, mas é tão cheiroso, galera. Bota. 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 Pera aí, Sara. Faz uma coisa. Pera aí, para vocês passarem. Meninas, eu vou ajudar vocês, porque vocês são meio alunas. Agora é muito cheiroso, galera. Agora tá muito gelado. Cadê o negócio? Mãe. Ai. Eu tô leitando. Ai, gente, pelo amor dela. Massagem na cara da mamãe. Agora é muito, agora tá muito gelado. Olha, que bom o bicho. Na ponta do marido. Cuidado do meu olho. Que cheiro, né? Cuidado com o olho. Não bota no olho da mamãe, não. Tem que ser por fora. Cheiro. A gente não tá nem gostando. Ai, porra. Ei, e vocês, como é que se diz? Estou deu pra passar o bichinho mesmo. Duas. A outra tá limpando num travesseiro. Olá. Não limpam no travesseiro, não. E a que cor é isso, gente? É branco. Amarelado, né? O teu cabelo, velho. Ai. Gente, cabelo aqui direitinho. Olha só o que tá dentro da minha mamãe. O quê? Passou. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vai botar no queixo, é? Aqui. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Pronto, gente. Eita, agora é a mamãe. Eita, tá sacando. Tá, gente. Não era pra ter passado o nosso bracinho. Pois é. Agora, posso passar? Ah, não. Tem que esperar aí uns 5 minutos, né? Vamos esperar uns 5 minutos, então, né? Gente, eu tô com... E tá ficando duro. O meu boco tá ficando... Será que você agila? Mas é, Rafa. Cadê o nome? Dá aqui o nome. É, Rafa. É o cabelo. Agora já passou. Tá, pessoal. Vamos contar até 3 pra na hora de mamãe tirar. Já. Meninas, estão demorando muito. Use esse secadorzinho, vá. Ai, agora sim. Olha que coisa boa. Eu amo ir pro salão. Olha a cara dela, ó. Cuidado, que se machuca. Machuca. Que coisa boa. Ai, passa o que ficou. Que bicho mesmo. Que bicho mesmo. Era passar uma maquiagem bem bonita, então o meu rosto todo estudo. Seco. Seco. Gente, olha. Que legal. Então a mamãe vai ali lavar e tirar, né? Pra as meninas maquiarem. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Agora vamos maquiar a mamãe. Já tirei o produto. E fica aí. Gente, eu amei essa máscara. É que ela é uma moça. Nossa, tudo ganhei. Ela é pintada bonita. Tu botou aqui, cara. Rosa. Eu botei o papel. Bota o papel. E o lado azul. Coma aí. Você vai ver, vai ficar linda. Vou ficar linda agora. Você tá linda hoje. É, tá parecendo uma palhacinha. Tá palhacinha, tá palhacinha. Começaram a bagunça. É bom demais pintar a cara dos outros, bagunçaram. Calma aí, ela me dá aqui uma cor. Hum. E é gostar bom, ela só não vai acabar. Mas ficou ótimo. É o bigode, é sério? Não. Mãe, pode segurar você. Olha só, pessoal. Se eu fosse deixar elas me maquinharem pra ir pra uma festa. Se ficar assim, ó. Pois é, né? Só gostam de bagunçar. Mas olha, melou. Fez a espinha. Tá, bruxa. Agora vamos as três sentar aí pra mostrar a maquiagem das três, vai. Senta aí do lado da mamãe. É gostoso. Onde chicleta. É? Vou comer. Olha a maquiagem de Sarah. Qual que ficou mais legalzinha? Maquiagem da mamãe. Qual vocês mais gostaram? Comente aí embaixo. Meu Deus, olha só. Agora eu te... Olha aí no espelho. Tô olhando. Tô olhando. Eu coloquei uma espinha. E aí, galerinha. Se gostaram desse vídeo e se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like e se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. E aí, galerinha. E aí, galerinha.